Música Nós temos muita preocupação, creio, na maneira como se gera a informação. E esta informação deve ser muito importante para toda a nossa vida, como seres comunicadores, como seres que se comunicam. Então, há algumas questões cruciais. O que é a informação? Temos direito à informação? De que modo? De forma igual ou desigual? Com muita informação, podem ajudar a construir ou a promover a igualdade entre as pessoas, entre os cidadãos. Essas serão algumas de muitas questões que o senhor que está ao meu lado vai responder. Primeiro, eu queria apresentá-lo. Esse senhor chama-se Tixeira Cândido. É secretário adjunto do Sindicato de Jornalismo. Ele trabalha para as edições de novembro, Jornal da Morte, e já foi chefe da redação Jornal do País. Portanto, tenho muita experiência nesse ramo de saber, no que tem a ver com a ciência da comunicação. Bem-vindo, senhor Tixeira Cândido, ou senhor Tixeira Cândido, e a palavra é vossa. O senhor é sempre mosaico por convidar o Sindicato de Jornalistas Angulares para poder expressar a sua opinião em relação àquilo que eu tirei pela informação da promoção da igualdade. E é nessa condição em que nós estamos, para representar o Sindicato de Jornalistas, essa opinião sobre o sindicato de Jornalistas Angulares. Queria dizer que, em pleno século XXI, entendemos que nenhum ser humano deveria estar impedido de ter acesso à informação. Primeiro porque, felizmente, a unidade caminhou tanto e ficamos para passar todas as dificuldades técnicas. Hoje, já não se concebe que quem viva, por exemplo, no Coambo, não tenha acesso à televisão, à rádio ou ao jornal. Porque as dificuldades técnicas são ultrapassadas. Colabam-se outras. E essas dependem da vontade humana. O direito à informação concretiza-se nos termos daquilo que estabelece a Constituição com o acesso à informação, por um lado, nos termos do artigo 40 da Constituição da República de Angola, o acesso à informação e com a informação plural. Hoje temos acesso à informação em termos formais. Porque quem está em Londres tem acesso a tudo. Mas quem percorre, eventualmente, os outros pontos do país pode ter dificuldades em vir a rádio nacional, em ter acesso ao Jornal Angola, em ter acesso a TVzinho, em ter acesso a TPA. Portanto, essa pretensão constitucional de acesso à informação não se concretiza no todo. E não se concretiza muito mais ainda porque tem o sindicato que o Estado quer assumir uma responsabilidade quase exclusivamente. em África, em África, por todas as razões que qualquer um que nós sabe, mas sobretudo porque o nosso principal meio de comunicação é a oralidade e a rádio coincide, de fato, com esse principal veículo de comunidade. é o principal órgão de comunicação social em África e em particular em Angola. Porquê? Porque temos a questão do anafabetismo, porque a divisão não é capaz de chegar a todos os pontos por todas as dificuldades e tudo o que é complexo que hoje representa a divisão. por conta disso a rádio continua a ser em Angola o principal meio de comunicação social. Como disse, a Constituição estabelece nos termos de artigo 40 o direito à informação que se concretiza com o acesso à informação e com a informação plural. As FFs que existem desde 1992 ao porém do país quando falo até que eu está a falar de rádios que evitam apenas num determinado espaço no outro vício no município existe desde 1999 mas existem quatro cidades temos em Cabina temos em Benguela temos na Huila temos em Guanda mas outras cidades dependem da rádio nacional de Igualdo. Portanto quando estamos a falar do acesso à informação temos que dizer que todos devem ter acesso à informação e quando estamos a falar do acesso à informação não estamos a falar de uma única informação estamos a falar de uma informação plural quem vive tem a rádio nacional só quem vive no Banco tem a rádio nacional só o sindicato entende que não faz sentido hoje a rádio nacional ser exclusivamente a única a emitir para todo o país porque o Estado percebe esse objetivo que está estabelecido na Constituição portanto não se consegue o Estado exclusivamente chamam para si esse maior porco porque o Estado não é capaz simplesmente sozinho de compensar esse objetivo por isso temos a lei da imprensa que estabelece a presença de agentes privados neste mesmo setor o sindicato entende que não devia haver restrições legais deveria haver restrições decorrentes da questão técnica quem tiver condições de ter uma rádio que se estenda de doar da cabina de cabina ao puner portanto simplesmente devia ser da responsabilidade dessa pessoa e não da questão legal porque de outro lado não se concretiza o acesso à informação tampouco se concretiza à pluralidade da informação não se pôde dar uma única informação as pessoas só para agirem decidirem de maneiras induzidas e não consciente portanto a nossa habilidade é essa que nós vamos escrever e qualquer de nós vive sobretudo não os que vivem em Luanda mas os que vivem fora de Luanda têm mais conhecimento do que nós sabem de facto da privação que vivem e da exclusividade que têm de ouvir apenas a Rádio Nacional do nosso ponto de vista o que estabelece o artigo 40 da Constituição não se concretiza não se concretiza porque o acesso à informação não é total ou não chega a toda gente não se concretiza porque a informação não é plural quando estamos a falar que a informação deve ser plural a informação deve ser diversificada logo coloca-se essa questão quem não tem informação plural quem não tem acesso à informação não tem capacidade de agir por si mesmo e fica de certo modo quebrada a expectativa de termos uma promoção da igualdade eu sou ágil nos mesmos termos eu sou ágil com a mesma capacidade se tenho acesso à mesma informação e não podemos olhar a informação como um direito fundamental eu acho que a informação é um direito natural mais do que fundamental é um direito natural que a gente porque os que têm acesso em Luanda a Rádio Eclésia a LAC a Rádio Despertar têm acesso a quase todos os jornais têm acesso a TVzinho têm acesso a TVA além dos serviços modificados esses têm muito mais possibilidade de decidir a inconsciência do que quem está por exemplo no campo total o sindicato continua a acreditar que as restrições legais são incompatíveis ou de certo modo anulam aquilo que a Constituição estabelece não está cheio e o sindicato tem também a opinião segundo a qual mesmo que nós tivéssemos acesso toda a informação e mesmo que essa informação fosse plural colocasse-se um outro grande problema que nós temos que resolver de maneira aleviada é que a maior parte da nossa população não fala português como negadamente nós andamos a pensar não fala português e os especialistas que nós temos quer a sociologia quer a antropologia quer a direito falam latim falam inglês falam francês mas não falam em bom não falam em bom não comunicam em bom nem falam em que bom logo essa informação continua a ser restrita continua a ser privilegiada de quem fala português de quem fala inglês de quem fala francês porque nós não preparamos quadros para comunicar-se com toda a gente não comunicamos não preparamos quantas vezes vemos na divisão de sociólogos a falarem em português está falando para quem entende português e para os ouvintes e para os que como para os chocas para os mangueiros que não podem falar português como é que chega essa informação como é que se comunica de novo voltados a colocar a questão da promoção da igualdade não é possível exigir desse cidadão a mesma capacidade de se vir o sindicato entende que a qualidade da informação para que se concretize essa questão da promoção da igualdade deve ser trabalhada a informação que temos hoje não é trabalhada por essas restrições que acabamos de citar eu preciso formar o que tem estado a ver de facto a uma iniciativa da Rádio Nacional a outra iniciativa da divisão pública da Rádio Nacional em passar em algum espaço em algum espaço reservado em determinadas línguas não é uma outra polêmica que se coloca se todas as línguas deviam ser nacionais ou apenas temos sete ou oito línguas nacionais eu costumo dizer a minha mãe é barra do qual e não ouve não vê a divisão porque não vê ninguém que fala barra como é que é possível concretizar isso há uma proposta de sindicato em que as rádios comunitárias que nós não temos as rádios comunitárias podem resolver isso porque as rádios comunitárias vão refletir de facto os problemas e a linguagem de quem está na unidade quem está em Luanda e os grandes meios de comunicação social pensam na audiência ninguém pode impor assim porque tenha duas, três horas por exemplo de pessoas aflarem que imporam o que ninguém pode impor é uma iniciativa privada e quem de facto previu essa iniciativa tem retorno espera do retorno financeiro e sabe facilmente chegar esse retorno financeiro tendo audiência o sindicato entende que as rádios comunitárias resolvem parte desse problema porque a partir das rádios comunitárias devemos ter especialistas a partir das rádios comunitárias podemos encontrar facilmente alguém que se comunique naquela língua mas não temos legalmente ainda as rádios comunitárias prevista a lei de imprensa prevê mas remete para uma lei específica essa lei específica não tenta ter hoje temos duas leis de imprensa a primeira em 92 a segunda em 2006 mas continuamos espero que essa lei seja regulamentada para que se comprevise todas as outras leis da bolsa ainda não temos é um problema que se coloque portanto para terminar o sindicato entende que o direito da informação não se comprevisa e a promoção da igualdade igualmente passa na comunidade muito obrigado o que é eu queria que nos age no namoro Não temos FN, uma repetidora. Quem tem televisão tem que ter uma parabólica. Tem uma gente boa, jovem, estudantes, privados de informação. Mas na hora da campanha, os políticos vão lá, inaugurados, a repetidora. E em suma é aquilo que eu disse que continuamos a semear uma geração de utopia. Uma juventude sem direção. É tudo. Desde já, agradecer a iniciativa da SEAS, do Centro Cultural Amosai e, sobretudo, dos debates que têm estado a desenvolver durante esses dias em que começamos esta iniciativa. Quero aqui exprimir duas questões que, na minha opinião, condicionam o processo da liberdade e do acesso à informação e à imprensa no contexto da moda. Queria saber, junto do representante do sindicato, qual é a base jurídica que sustenta a televisão Zinho em poder emitir o seu programa a nível nacional. Sabe-se, pois, que existem outras iniciativas. Muitas delas são encortadas pelo fato de não terem acesso à base legal em como podem desenvolver um projeto privado na área da televisão. A outra questão que me preocupa é o fato de que, das eleições para cá, assistimos a uma regressão progressiva em termos de participação e pluralismo na comunicação social, sobretudo nos mídias públicos. Daí que, enquanto cidadão, tenho essa preocupação de analisar, com todos os irmãos aqui presentes, qual será o papel da comunicação social pública na promoção de igualdade de oportunidades e, sobretudo, naquilo que diz respeito à promoção social. O que temos estado a acompanhar é que a comunicação social pública, de um tempo, esta parte tem baixado bastante e, de fato, não tem contribuído para a promoção de ideias diferentes e, quizá, que possam consolidar o processo da promoção e do fortalecimento da democracia para o contexto tanora. Para o Centro Cultural Mosaico, digo que deve continuar a desenvolver ações do gênero e que, de fato, ações deste gênero vão permitir que o acesso à informação, mesmo que seja restrita, nesses espaços, algumas ideias importantes serão levadas em consideração e, quizá, recomendações do gênero possam servir de base para o processo da formulação de políticas públicas no âmbito da comunicação social. Muito obrigado. Em relação ao João da Silva, concorda, de certo modo, naquilo que era a perspectiva do sindicato, porque o acesso à informação não se concretiza, não há informação a todas as pessoas, por exemplo, não chega a informação a todas as pessoas, e, por isso, por essa razão, o sindicato entende que há urgência de se aprovar a lei que regula as rádios comunitárias, porque o Estado não é capaz de, por si só, levar essa missão ao cabo. A Rádio Nacional não é capaz de, por si só, de levar essa responsabilidade, ou de comunicar o que vai fazer com que as pessoas tenham essa informação. O sindicato tem essa opinião. Portanto, eu acho que concretiza, basicamente, aquilo que o sindicato disse. Em relação ao Vinícius Caçoma, a questão da divisão, olha, a divisão deixou de ser monopólio desde 2006, a partir da altura em que tivemos a segunda lei. A divisão, formalmente, já não é monopólio, eram desde 2005 a 2002, mas, de 2005 a 2006, mas, a partir dessa altura, a divisão, o serviço de divisão foi liberalizado. A lei de imprensa estabelece isso. Agora, como é que existe, até vezes ainda, uma questão que se coloca? Por que que, até vezes ainda, existe? Se precisarmos ainda de uma lei de divisão, porque a lei de imprensa remete para uma lei de divisão, que está a ser cozinhando até hoje, passo a expressão, e que não temos uma lei que regula a divisão. Como é que, até vezes ainda, surgiu? E por que as outras iniciativas não surgem? É uma questão que tem que ser colocada nas autoridades. O sindicato, assim como a sociedade civil, tem que estar a colocar permanentemente essa questão. Eu não tenho uma resposta. Como é que assim não existe, as outras não existem? Se calhar, uma questão da interpretação de lei, provavelmente sim. Há quem diga que não precisamos ter uma lei de divisão para podermos existir, já que a lei de imprensa, que é a lei, admite a existência de divisão. Mas o processo de licenciamento, o processo burocrático, o processo administrativo, como é que é feito? Alguém tem de licenciar o teu serviço. E quem licencia o teu serviço, nos termos da lei, é o poder executivo, ou o seu titular poder executivo, através do Ministério da Publicação Social. Portanto, ninguém pode ter divisão sem ser licenciado. E o Ministério da Publicação Social, nesta altura, não licencia a divisão, porque não tem uma lei específica de divisão. Mas a questão que se coloca, a questão redundante, então, como é que existe a TVZ? Essa é a questão que toda a gente se coloca, e eu não, como membro do sindicato, eu não consigo responder o que eu não tenho essa responsabilidade. A questão que se colocou da polaridade dos órgãos públicos, não, eu não queria dizer que não são só os órgãos públicos. A radioclesa também é privada. A radioclesa também é privada, na opinião do sindicato. A radioclesa hoje é menos plural do que era. E deixam-vos dizer que eu trabalhei também para a radioclesa, em 97. A radioclesa hoje é menos plural. A radioclesa despediu quadros que, tecnicamente, tinham condições de fazer um bom trabalho, alegadamente porque tinham problemas financeiros. O sindicato não concorda. O sindicato não concorda. Não é só uma questão de meios públicos. A opinião do sindicato é que regrediu-os, ou que regrediu a questão do exercício de jornalismo, não apenas dos órgãos públicos, mas também dos privados. Essa é a opinião do sindicato. Eu quero saber, porquê que o governo, ou o executivo, não aprova a lei, implementa as línguas nacionais em todo o país para formar os guardos na comunicação social. E outra coisa, por que eu também tenho que cuidar? Por que é que não se aprova a lei de imprensa para que nós tenhamos toda a informação? Porque quando eu vou para a Benguela, quando eu fico sem informação correta, o que se passa dentro da cidade do ano, a informação está centralizada dentro do ano. Obrigado. O que é que o sindicato tem feito para que as sessões parlamentares sejam apresentadas na índice, pelos órgãos de informação? É uma questão que muito se debate, e que não existem, enfim, respostas claras acerca disso. Gostava de saber, pode ser da oposição do sindicato relativamente a essa situação. As ratas, perdão, Viana, Kazenga, se não são ratas comunitárias, tem tudo de denominação que terão, então, uma vez que o prelector acaba de dizer que não temos ainda ratas comunitárias. Essa é a iniciativa do Museu e também da CIASTE. A questão que me cria em um bróbulo desde há muitos anos, é a seguinte. Sobre a situação da emissora católica anulana, nós sabemos que a radioeglesa, a iglesia, perdão, completa 58 do ano, ou completou 58 do ano no dia 8 de dezembro. Já lá vão 58 do ano. Mas, se, ou agora não cumpríamos se o problema da expansão da emissora católica anulana é de ordem política ou de ordem eclesial. Eu pergunto, porque se for, se for de ordem eclesial ou política não se justificam. Eu penso que desde o passado a igreja tem um poder incomparável. e todos nós conhecemos. Isto muitas vezes faz-nos pensar que os nossos bispos dormem, todos dormem, perdão, até eu. Hoje, a radioeglesa, como disse o nosso preleitor perdeu grandes planos. E eu posso referir onde ele temos o Valter Cristóvão, nós conhecemos a emissora católica e pedimos o nosso especial favor de nossos bispos que façam alguma coisa para a expressão da emissora católica anulana. Também queria reforçar a questão do trabalho que a rádio despertar tem errado a cabo tem errado a cabo e a questão da claridade da informação muitas vezes é que também não dá-se pessoas que aparecem nesta rádio e vão contra o corpo diretivo ou a direção da rádio são imediatamente proibidos de falar. Para a rádio emissora temos um exemplo concreto do que do Domingos da Cruz que até hoje são pessoas que têm um dia e brilhante e ajudam muito para a evolução da nossa sociedade do ponto de vista ideológico. E a questão mesmo é o problema da emissora católica anulana é de ordem eclesial ou de ordem política? E se for de ordem e política não se justifica. muito obrigado. Muito obrigado. da informação que deve ter. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Em relação à questão da lei de imprensa e as sessões parlamentares que o Luís Donel da Silva coloca eu queria dizer que a liberdade de imprensa não é um patrimônio exclusivo dos jornalistas. não é? O sindicato tal como a sociedade reclama entende que se nós pudermos acompanhar o desempenho dos nossos parlamentares mais facilmente nós temos a consciência se pudermos continuar a votar neles ou o que mudar. Eu acho que temos de avaliar nós delegamos o nosso poder a uma pessoa a quem não conseguimos avaliar. Não faz sentido. Não faz sentido que as sessões da Assembleia Nacional não passem. provavelmente se fizessem uma sondagem provavelmente se perguntassem à sociedade se queríamos ter novela às 22 horas ou deixarmos de termos novela nesse período e termos uma sessão parlamentar que a gente realmente iria ter. Iria ter não faz sentido. As novelas não são. As novelas são vagas. Não acho que a questão seja de ordem técnica. Esta é a opinião desindica. Não é uma questão de ordem técnica que impere a sessão parlamentar. A TPA para o que fazer o facto de uma grande abertura faz. E tem o livro de dar a ver isso. Vimos agora no como a TPA apresentar a partir do povo democrático. Então como é possível que a TPA apresente a partir do povo democrático que transmitem que devem a partir do povo democrático que não possam fazer a sessão da Assembleia Nacional? Parabéns é que prossiga da TPA não faz sentido. Não é uma questão da brincadeira. Como é que a TPA apresenta um jogo que decorre em cada mundo e não pode apresentar uma sessão da Assembleia Nacional? Para a TPA a TPA desloca menos. E o jogo de futebol tem cento tem noventa minutos mais dez ou quinze de repouso são quase para os próximos de duas horas até para a transmita. Os jogos de futebol e os dois são os mesmos. Não faz sentido. Não faz sentido. Essa desculpa não faz sentido. em relação à lei de imprensa como digo a lei de imprensa tem de ser regulamentada. A lei de imprensa é uma lei genericamente estabelece os limites ou estabelece os princípios gerais mas remédio para a lei específica. Essa lei específica é a lei que nós não temos. E a questão da não expansão da radio e o que é da primeira a questão que só lá caiu ou seja a expansão da rádio é o monopor exclusivo da rádio nacional como eu acabei de dizer. Tecnicamente é mas tal como o Saberino diz não faz sentido que seja o Estado exclusivamente a ter essa missão. Essa é a opinião de Saberino. Quer dizer não é só a rádio e o clésia nós nos damos apenas a opinião do sindicato como é que a rádio e o clésia seja a única para mim. A lei tem de ser liberalizada toda a gente todo o privado que tiver possibilidade de ter uma rádio que nem da nível nacional possa fazer. As próximas pessoas serão José Adalbert João João Baier e Benedito Sebastião. Qual tem sido digamos assim o trabalho do sindicato no sentido de digamos assim distorcer a mensagem ou seja o trabalho que os órgãos públicos têm feito no sentido de que eu tenho visto que o trabalho quer da TPA ou da Rádio Nacional tem sido um trabalho artidarizado. Tem sido um trabalho que passa informações digamos assim entendidas como marketing político. Todos os dias ouvimos e vemos situações que não vão a favor das populações e penso também que têm surgido situações que têm perigado a vida dos jornalistas. Existem vários jornalistas que têm sido perseguidos por informarem digamos assim fatos que vão contrário ao partido que está no poder e queria saber qual tem sido a atitude do sindicato neste ponto de vista. Obrigado. Eu vou ser breve e eu queria saber qual é a estratégia ou a política que o sindicato tem perante o governo ou junto ao governo para ultrapassar essas dificuldades de expansão da informação à Lígia Nacional. Obrigado. Para passar a tentação à questão das rádios coletárias mas eu queria deixar a cara a tentação à questão do ativo do ânimo. Fim de saber do papel do sindicato hoje o que está o que o voto do governo popular é cumprir aquilo que está estudando neste ativo já que fez referência à lei constitucional que há uma lei de segurança que dá o papel do sindicato porque o que faz o governo não é um terceiro que é a medida que se suma na sua aprendida. Em relação ao papel do sindicato o sindicato como sabem é uma associação socioprofissional cujo objetivo principal é a defesa do exercício da profissão sem interferência por um lado e por outro lado a defesa sociolaboral dos seus filiais. Contudo o sindicato entende que tem de facto também esse papel de apelar mais do que isso o sindicato não pode fazer mais do que isso apelar de facto a consciência de quem gera o Estado para a necessidade de satisfação daquilo que são as tentativas do cidadão o sindicato não pode fazer mais do que isso apelar simplesmente olha o ano passado tivemos mais de três três reuniões com os deputados da sexta comissão da Assembleia Nacional e de facto retratamos aquilo pelo quadro da comunicação social todas essas situações que nós levantamos aqui nós fizemos chegar à sexta comissão da Assembleia Nacional reuniões que antecederam por exemplo ao debate sobre o Estado da Comunicação Social nós tivemos não tivemos só com acesso à comissão da Assembleia Nacional mas também tivemos com os líderes da marcada parlamentar dos vários coletivos representados da Assembleia Nacional e fizemos chegar de facto essa preocupação que não é uma preocupação só do sindicato é uma preocupação da sociedade mas como digo só nos compreve isso não podemos fazer mais não podemos fazer mais infelizmente os jornalistas de seguido bom eu como digo sempre que o sindicato tem a possibilidade de defender o seu filiado o faz mas se deixarem o sindicato resolve a questão da liberdade da imprensa pode não ter essa capacidade eu gostaria de dizer que não depositem tanta confiança o sindicato para resolver só por si essa questão da liberdade imprensa que não é só da estrutura do sindicato não é é da sociedade e dentre os quais também é a igreja que tem esse papel de ditado portanto em síntese eu posso dizer na relação ao sindicato com a questão da competição pela lei eu não sei eu não queria estar no papel do governo de dizer que é um temor ou tal eu estou também na condição de colocar essa pergunta que você fez porque é que não se concretiza o artigo 40 o acesso de informação na informação plural porque é que não se concretiza agora responder eu não consigo responder eu também estou no teu papel de quem coloca a questão hoje eu quero dizer que nós estamos diante de um grande desafio falar de liberdade da imprensa falar de projetos inclusivos e falar de combate a pobreza estamos diante de um desafio mas um desafio desafiante o meu professor de direito constitucional quando nós estudantes perguntamos o que é que o partido Lempelá oferece bicicletas o que é que a rádio e a igreja não se estende ele respondeu nos dizendo que era uma tática política é tática política quem está no governo deve exercer o governo e deve manter se no governo portanto acho que o nosso desafio está aí os grandes imprecisos que temos estão todos resolvidos são táticas obrigada obrigada pela oportunidade estamos a falar de igualdade de oportunidades como falar de políticas sociais de combate à pobreza sabendo que a informação é um dos principais é um dos principais fatores de erradicação da pobreza uma vez que o nosso preleitor falou que a informação devia ser de forma natural como promover a igualdade de oportunidades falou das línguas nacionais porque que são apenas inseridas no ensino universitário enquanto que aprendemos o inglês e o francês desde a segunda classe como falar de igualdade de oportunidades como falar de erradicação das doenças diarreicas agudas da manutenção VIH violência doméstica e tantos outros males que assolam a nossa sociedade se vigor apenas um arraio em todo o país praticamente como falar de resgate aos valores morais combate à violência e tantos outros males se os programas que são apresentados para as nossas raízes muitas vezes são bastante dificilais obrigada eu tenho duas preocupações no caso de cheira sabendo que o sindicato não seria uma organização de garantia profissional no México não temos muitas organizações que trabalham diretamente nessa área exerce também o papel de uma organização que faz o acompanhamento sobre o papel da comunicação social no país inteiro no caso qual tem sido a atuação do sindicato quando se depara com questões de que rádios que jornais que televisão que promovem o discurso do ódio de que forma que o sindicato atua limita-se em condenar vamos fazer a comparação com o conselho nacional que faz a deliberação ou não por último muitos problemas que a classe enfrenta o sindicato continua com a opinião de que se haver atribuição da carteira profissional poderá ser uma das soluções obrigado a iglesia é uma rádio católica isso me me doem muito no coração porque não espalhe porque é a regra eclésia porque fala a verdade é isso espalhe por favor a regra eclésia eu penso ao governo da província que ajude a regra eclésia é uma rádio que educa o jovem e dá muitos temas bons esses temas devem ser ali no fone nacional realmente ou peço o favor que estão a me escutar a falar de direito peço o favor que vão só meter a regra eclésia para dizer em toda Angola Angola precisa ou AM precisa de ouvir a regra eclésia obrigado por isso queria concordar com a Ana Maria Petunia a Ana Maria Luiz Santos que diz que a ausência da informação também promove a desigualdade completamente há um exemplo há dias tivemos todos que basicamente os países da África Sobversarial estavam a enfrentar a questão da época e o Ministério da Saúde fez uma campanha para informar para alertar as pessoas como lidar com esse fenômeno e quem não teve acesso quem não teve acesso a essa informação como é que podia agir ou como é que agiu portanto estamos aqui como uma doença tão mortal quer dizer quem não teve acesso a informação era suscetível de morrer era suscetível de morrer portanto é tão simples quanto isso quer dizer o direito da informação é um direito natural não é fundamental é um direito natural é tão vital quanto comer todos os filhos Simão Osso o sindicato entende que a carteira profissional pode ajudar a regular de facto esse jornalismo que às vezes viola os limites da liberdade da imprensa viola qualquer associação profissional tem mecanismo de sanção tem mecanismo disciplinar e a carteira profissional seria é um desses mecanismos da disposição da classe profissional não havendo o sindicato não tem como agir o sindicato não quer dizer porque não é competência do sindicato é competência da definição de carteira ética mais uma vez está enterrada a profissão dessa carteira porque a lei de imprensa não foi regulamentada um advogado qualquer advogado que sabe para exercer a profissão precisa de ser licenciado precisa de ter uma cédula o médico idem quando o médico viola os princípios de ontológico ele é suscetível de ser sancionado uma da estação é deixar de exercer a profissão o mesmo se coloca com o jornalismo ou com os jornalistas mas não se pode fazer isso hoje quer dizer hoje é um barabé que passa expressão o jornalismo não é um barabé porque toda a gente pode exercer a profissão e decorre apenas da consciência ou então da responsabilidade do órgão sancional ou não jornalista ou uma terceira pessoa que sinta violado ou que sinta o seu direito em ser violado de outro modo não temos esse mecanismo de autorregulação ele é evitado de facto essa situação é um mecanismo de autorregulação porque o sindicato entende que é fundamental porque é que não temos é uma questão psicológica é uma questão psicológica o sindicato acha que sim seria um mecanismo para resolver minimamente ou para minimizar o facto dessa questão da desordem que nós assistimos hoje a informação é tão natural é tão fundamental quanto deve ser tão responsável obrigado eu acho que gostaria de agradecer a paciência dos senhores bispos em particular e de todas as outras pessoas que estiveram me ouvindo e peço desculpa se não se achem das expectativas do mundo muito obrigado e de todas as outras pessoas que não se achem e de todas as outras